Em 1959, foi a nossa licenciatura A professora Gracema Pacheco, que era a catedrática de didática Ela e a professora Isolda Paz, que eram duas grandes educadoras na época E graças a elas, o colégio de aplicação surgiu Os alunos que se formaram em 1959, física, química, matemática, biologia, artes, etc Ela criou um desafio para os alunos de didática Para assumir a direção do colégio de aplicação um semestre de 1959 Com o projeto Operação Escolinha Ela proporcionaria aos alunos do curso de didática geral, etc De acordo com a sua especificidade de física, química, matemática, etc Cada um era licenciado nessas disciplinas Assumir o colégio de aplicação e de julho, agosto até dezembro O colégio de aplicação seria administrado, dirigido por todos os licenciados naquele ano A diretora naquele tempo era a professora Graciela Pacheco Era uma pessoa muito conceituada E a gente tinha um certo... Não era temor, mas era uma pessoa muito séria E de muito conhecimento E a gente se sentia um pouco intimidado Mas quero te dizer que Ela foi uma das melhores molas propulsoras da minha vida Em termos de professor Em termos de começar a construir alguma coisa dentro da educação E eu devo muito a essa professora Acho que eu caí nas boas graças dela também Porque meu estágio sempre foi sendo... Sempre foi sendo recomeçado em todos os anos Se eu olhar bem para o início do aplicação Vamos dizer, até a primeira gestão interna A professora Regina Mutti e a Nara Pampanelli Até o início da gestão dela Nós tínhamos gestores que eram da faculdade de educação A fundadora e mais a gestão A professora Vera e o professor Cícero Os alunos vinham de um processo seletivo Ou de indicação Porque os professores, vamos dizer, bem remotamente Lá no início, a dona Graciema não tinha alunos para colocar de pé Em 1954, lá não tinha alunos para colocar de pé a aplicação Ela pegava os alunos que ninguém mais queria Sabe aquela coisa assim Esse aqui foi expulso sete vezes? Aplicação Esse aqui foi expulso duas vezes? Aplicação Esse aqui, ela recolheu Trabalhou com os mais difíceis, teoricamente, alunos E teve os melhores resultados E aí, o que chamou a atenção? Que o modo de trabalhar tinha que ser diferente Que esses alunos tinham lá suas histórias Lá suas idiosincrasias Lá seus percursos anteriores de vida Mas que eles estavam esperando por uma oportunidade De fazer algo na escola diferente E eles se adaptaram perfeitamente Claro que a dona Graciema e sua equipe maravilhosa Cobriu uma série de lacunas na época Avançou barbaramente na proposta, na visão de escola E isso fez com que houvesse uma inclusão desses estudantes Aí começou a chamar a atenção E todo mundo queria Porque era um ensino de excelência Dado por professores da universidade Quem não ia querer? Porque a professora Graciema era uma pessoa Uma competência incrível Ela chegou a fazer um cursinho de educação física Para entender educação física E para conversar conosco sobre educação física E a janela do gabinete dela Dava com o nosso pátio Ela enxergava tudo o que acontecia no pátio Ela sabia tudo E uma vez ela mandou me chamar para falar com ela E a professora, a vice-diretora, a professora Yolanda Dipp Olhou para mim quando eu cheguei na pós E disse Professor De calção Digo, mas essa é a minha roupa de trabalho A tesoura vai entrar assim? Digo, eu vou Eu vou entrar assim A professora Graciema me enxerga todos os dias lá no pátio Assim E a pergunta que a professora Graciema me fez Foi bem interessante Onde é que tu te formasse em educação física? A resposta mágica Urgs Estava empregado Nessa época não havia carteira assinada na aplicação Nós éramos realmente indicados ou por alguém Ou pelo grupo de professores Vou fazer uma fofoca Que se ficar na memória da aplicação pode não ser muito relevante Mas eu acho que é bem a marca de como era essa relação de direção Bem diferenciada de hoje Dois anos passados eu estava trabalhando já na aplicação E aí eu vi o gabinete da professora Graciema aberto Como eu sou uma pessoa muito tímida Eu entrei no gabinete e disse Dona Graciema Eu quero lhe dizer uma coisa Eu babo o que a senhora escreve Eu babo o que a senhora faz Eu estou aqui há dois anos e nunca conversei com a senhora Nunca Falou comigo Aí ela disse Pode ser, mas tu te enganas Eu sei exatamente o que tu fazes Eu sei exatamente o que os teus alunos dizem de ti E eu sei perfeitamente que tu estás muito bem adaptada na escola Que danada, né? Ela era profunda conhecedora da educação Ela sabia, ela conhecia processos pedagógicos Ela conhecia tudo sobre educação Ela era autoridade dentro da educação E reconhecida dentro da universidade por isso E ela era excepcional, né? Eu gostava muito dela, achava ela uma pessoa muito competente, né? Que é o importante Então a nossa visão de colégio passava por essa trajetória E não era a mesma trajetória do professor concursado Que tinha, ou não concursado, não tenho certeza Os professores que trabalhavam na faculdade de educação Eles eram oriundos da cadeira ou das disciplinas de didática Da faculdade de filosofia, ciências e letras Então a própria faculdade de educação, ela surge A posteriori do nascimento do aplicação O aplicação é dos anos 50 E a faculdade de educação é pelo menos 15, 20 anos depois Porque a aplicação surgiu de um ideal De que se pudesse ter dentro da universidade Um grande laboratório Para que se colocasse em teste as teorias pedagógicas Os modelos pedagógicos De ensino e de aprendizagem Entende? E esse é o grande mérito da dona Graciema E de todos aqueles professores Que formam o primeiro time do aplicação Que é o time que estava, digamos, na ativa Quando eu chego recém-formada Eu e todo mundo que chegava recém-formado Passava por aquele processo Ele se situava no prédio da faculdade de educação No campo central Do quinto andar para baixo Para cima era a faculdade de educação E era um prédio muito bem localizado Mas com uma infraestrutura para a educação básica Muito difícil Eu lembro que na época As alfas, que eram a primeira A quarta série hoje seria primeiro ou quinto ano Naquela época as colegas das alfas Davam aula no térreo Em salas muito pequenas As crianças não tinham condição de pátio Porque a cancha de futebol Era aquele estacionamento que fica na frente Ao lado do museu Na frente do prédio da faculdade de educação Eles faziam ali educação física Eles faziam recreio Não havia muita condição da gente Trabalhar com o controle e a segurança das crianças E a ideia da dona Graciama Não era tão disparatada Quanto a gente de cara pode pensar Ela dizia que a aplicação Não era só um emprego Ela queria que fosse um lugar Onde os professores aprendessem a ser professores Ficassem numa vitrina E fossem convidados e se lançassem ao mundo Olha, também é uma proposta Então ela nem queria vínculo Porque vai sair mesmo O colégio de aplicação nessa época Era um colégio extremamente visado Era um colégio que chamava muita atenção Toda e qualquer atividade da aplicação Na verdade ali variava um pouco Porque a aplicação fazia uma série de testes Ele testava ideias Ele realmente aplicava, digamos, no sentido Algumas ideias, alguns conceitos E algumas possibilidades pedagógicas Modelos pedagógicos Se aquilo era aprovado ou não aprovado Ajustado, enfim, era muito dinâmico Colégio de aplicação era um Vamos dizer, um nome respeitado no Estado Em termos de educação Quando se falava em colégio de aplicação Era um máximo Era maravilhoso o colégio de aplicação Eu mesmo me senti muito orgulhoso Quando fui convidado Porque que coisa boa, né? Poder participar de uma escola Tinha prestígio Tinha prestígio Era aquele prestígio Que se dizia assim Olha, 100% dos alunos da aplicação É aprovado o vestibular Isso aí era normal E a aplicação era uma escola laboratório Era um laboratório de ensino De pesquisa e de extensão Da faculdade de educação Nós éramos, vamos dizer assim Um órgão auxiliar Da faculdade de educação E outra coisa Os professores Que estavam na aplicação naquela época Sim, eram professores Acho que a maioria naquele tempo Que eu entrei Não era concursado Não faziam concursos Eram professores que eram escolhidos Em várias áreas da universidade E entravam para essa escola laboratório Que era onde o que? A faculdade de educação Implementava ou Vamos dizer assim O testava Formatos pedagógicos Nos exemplos do colégio E era um colégio bastante diferenciado Vamos dizer Essa é uma evidência Das várias tentativas Que a dona Graciema Propunha dentro da escola Para observar e ver o que acontecia Porque ela tinha algumas coisas a perseguir E uma delas era Essa diluição De paredes entre as disciplinas Ou entre as áreas A meta que se tinha Dentro do colégio Sempre era a inovação E quem fazia Todas essas coisas São as divisões de ensino As divisões de ensino Como tinham professores Qualificadíssimos Nós tínhamos gente Nós temos gente Até hoje na sociedade Que são artistas São pessoas Vamos dizer assim Do meio acadêmico Vamos dizer assim Muito forte naquela época Nós tínhamos Vamos dizer assim Ícones Vamos dizer Dentro da educação A dinâmica das aulas Eram aulas teóricas Aulas experimentais Aulas de observação Aulas, enfim Se fazia muito assim Tinha uma ebulição no colégio E a gente tinha uma Uma coisa de corpo assim Sabe Muito forte Porque a gente se sentia assim Nós éramos uma escola de Hoje De ensino fundamental e médio Dentro de uma universidade E a gente era Vamos dizer assim Entre aspas Sozinho E a gente então Tinha que colocar Nossa identidade A nossa competência Para vamos dizer assim Para esse colégio Vamos dizer assim Se manter Como uma escola de excelência Porque quando eu entrei Ela já o era Uma escola de excelência Tanto é Que essa O colégio de aplicação Na época que eu entrei Era conhecido Como o colégio Dos supergênios Isso na revista Veja Saiu Era a escola Dos supergênios Essa Questão Da atuação De nós Podermos Atuar Criar Inovar E o suporte pedagógico E o suporte pedagógico A direção Enfim Todos os trâmites Do colégio Nos darem apoio Nesse sentido Embora haja toda Uma burocracia As vezes As vezes Para a gente Lançar Alguma coisa nova As vezes Talvez isso fique Para o ano que vem Muitas vezes Se falou em reunião Mas Eu não vi Em nenhum momento Um obstáculo Tão grande A ponto de eu pensar Assim Puxa Eu acho que essa disciplina Não vai para frente Ou Esse projeto Não senti em nenhum momento Então Isso me deixou Assim Bastante A vontade Para criar E os alunos Do colégio de aplicação Na época Eles faziam Um desafio A todos Os licenciandos Que iam Fazer estágio No colégio de aplicação Que era ali Onde hoje é A antiga faculdade De medicina Ali O Brizola Construiu Uma escola De madeira E etc Ali funcionava O colégio de aplicação E Eu fui Convidado Para fazer o estágio No colégio de aplicação A maioria dos estagiários Dos licenciandos Esquivavam Porque os alunos Da aplicação Eles tinham Davam um trote Nos professores Estagiários E não era fácil Diz a lenda Diz a lenda Que o prédio Todo aquele prédio Da faculdade de educação Foi feito Para abrigar O colégio Todo o prédio Isso nunca se configurou Na prática Então a aplicação Ocupava O segundo andar Ao quinto andar Eram as salas de aula Do colégio E aquela parte fronteira Da faculdade de educação Que tu conheces Era o pátio Da educação física Era o nosso Era o nosso Campo de trabalho Que era o areião Era areia Aquela areião ali Não tinha estacionamento Era só aulas Nós dávamos aulas E depois Asfaltaram E depois apareceram Os automóveis Que a gente dava até aula Às vezes tinha óleo De carro lá dentro Houve uma Confusão bem grande Naquela época Naquele pátio Que atualmente É o estacionamento Da universidade Ali Ao lado De frente Para usar o do areia Atrás da arquitetura Né Isso Do museu Ali Atrás do museu Naquele tempo Não era museu Aquilo era um Curtume Um curtume Dentro da universidade Um curtume da universidade É Que aliás Tinha um mau cheiro De vez em quando Não era muito legal Noventa e Ai meu Deus Noventa e um Noventa e dois Ah Essa época Eu era bem cuidadosa Não Eu sempre fui cuidadosa Diogo Diogo foi Foi da Rinaldo Jesus do céu Ontem eu tava lembrando Rinaldo Rinaldo era um garoto Que Foi meu aluno No ano E eu não sei Por que carga e saco Ele tinha morado No Rio de Janeiro Ele dizia Sra Flamengo Sai pra lá Não sou Flamengo Ontem eu tava jogando Eu não me lembrei dele Rinaldo Flamenguista É verdade Isso aqui é Segundo os cadernos De chamada Da minha estada Na aplicação Eles ainda existem Que bom saber Às vezes eles davam aula Na biblioteca E eu gostava Eles gostavam Porque aquela coisa De sair da aula Quebra um pouco Aquele ritmo Vai pra uma aula No pátio Vai pra uma aula Na biblioteca Mudando o ambiente Meu nome é Rafael Vasquez Brandão Eu sou professor de física Do colégio de aplicação Desde 2 de março De 2011 E atualmente Além de professor Eu estou diretor Do colégio de aplicação Até 21 de dezembro De 2020 Bom A minha trajetória Na URGS Ela Eu sempre fui estudante Da universidade Fiz bacharelado E licenciatura em física E depois fiz Mestrado e doutorado Na área de ensino de física Em meados do doutorado Que eu estava me preparando Pra virar Digamos assim Professor de física Do instituto de física Da universidade Aparecia um concurso No colégio de aplicação Passei Eu me apaixonei Pelo funcionamento E pela estrutura E pelas condições De trabalho Do colégio E então Estou desde lá Desde 2011 Estou como professor efetivo Do colégio de aplicação Com muito orgulho Bom Falando um pouquinho Da estrutura Atual Do colégio de aplicação Que num primeiro momento Pode parecer Um colégio De médio porte Pra pequeno porte Se a gente comparar Com outras escolas Em termos Do número de alunos Porque atualmente A gente tem por volta De 650 alunos Então isso é considerado Uma escola de médio porte Mas só que O colégio não tem nada De simples O seu funcionamento Cotidiano É muito complexo A começar Que esses 650 alunos Eles estudam Em tempo integral No colégio Nós contamos Também Com aproximadamente 100 professores Efetivos E 40 técnicos E 40 técnicos Administrativos Então é uma comunidade Além De todos os estudantes Também De graduação Licenciandos E não licenciandos Da universidade Que circulam diariamente Pelo colégio Se eu não me engano Existem Existiam Até pouco tempo Atrás 63 Universidades federais Hoje São em número De 68 Universidades federais Se não me falha A memória E existem Apenas 17 Colégios De aplicação Isso tem um significado Muito grande Porque Vejam Nem todas As universidades federais Têm um colégio De aplicação Nem se aumenta O número De colégios De aplicação E nem se diminui O número Dos colégios Esse número De 17 Ele é um número Estável Já há vários anos Portanto Se nós temos 68 universidades federais E apenas 17 Colégios De aplicação Ter um colégio De aplicação Dentro de uma Universidade federal É sim Uma opção Política Da comunidade Em tempos difíceis É sempre mais fácil A gente abrir mão Das coisas E manter Um colégio De aplicação Dentro de uma Universidade federal Exige Alto investimento Um outro ponto É que Dentro desses 17 Colégios de aplicação O colégio de aplicação Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul É o segundo Colégio de aplicação Mais antigo Que existe no país Este ano A nossa universidade Completa 85 anos E o colégio de aplicação Completa neste ano 65 anos de história Só existe um colégio De aplicação Mais antigo Que o nosso Que é o colégio De aplicação Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Que no ano passado Em 2018 Completou 70 anos O nosso querido Colégio de aplicação Foi fundado em 14 de abril De 1954 O colégio de aplicação Iniciou suas atividades Junto A faculdade de filosofia E depois Com o passar do tempo Os barracões De madeira Do lado da faculdade De educação Na universidade E hoje Se não me falha A memória O colégio de aplicação Veio para essa nova Edificação Aqui no campus do vale Em 1996 E portanto Fazem 23 anos Que o colégio de aplicação Está aqui No campus do vale Com uma Infraestrutura Muito melhor Do que se tinha Há muitos anos atrás E hoje em dia A gente Nós nos orgulhamos Do colégio Que nós temos E Do que ele Representa Não só Para a comunidade Interna Da universidade Mas Especialmente Porque ele Representa Para a comunidade Externa Da cidade Porto Alegre Do estado Rio Grande do Sul E Podemos dizer Até Do Brasil É muito claro Para nós Professores De um colégio De aplicação No país A missão Que é basicamente Fazer Duas coisas Que é inovar Do ponto de vista Pedagógico E contribuir Na formação Dos futuros Professores Do país Então Isso é um desafio Gigantesco Nos dias de hoje Não é fácil Ser professor E muito menos Formar Professores Nós temos Departamentos Que englobam Áreas de conhecimento Então nós temos Atualmente Quatro departamentos No colégio De aplicação Que são O departamento De expressão E movimento O departamento De humanidades O departamento De comunicação E o departamento De ciências exatas E da natureza Nós temos Também As comissões Que são A comissão De ensino Se a gente Fizer um paralelo Ou uma analogia Guardada As devidas proporções A comem Corresponderia As congrades Que são Das Demais unidades Da universidade Então a comem Corresponde Mais ou menos As congrades A gente tem A compesc Que é a comissão De pesquisa Do colégio Pela qual Devem passar Todos os projetos De pesquisa Que são Implementados No colégio São desenvolvidos No colégio Tanto pelos Professores E técnico-administrativos Que exercem Suas funções No colégio Quanto de pesquisadores Externos Então é preciso Passar pelo Pelo crivo Da comissão De pesquisa Como é de praxe No restante Da universidade E a gente Também tem A comissão De extensão Que também Avalia E julga Os projetos De extensão Feitos pelos Servidores Da nossa unidade E depois A gente tem Toda a parte Administrativa Do colégio Com gerência E os diversos Setores O colégio Tem uma infinidade De Uma diversidade De profissionais Especializados Para trabalhar Com educação E com A infância E adolescência E os adultos Porque o colégio Porque o colégio Também tem Educação De jovens E adultos Então a gente Tem Profissionais Ligados Ao setor De psicologia Escolar Ao setor De serviço Social Então nós temos Psicólogas Nós temos Assistentes Sociais Nós temos Nutricionista Nós temos Orientadores Educacionais Nós temos O setor De enfermagem Que atualmente Conta com uma Enfermeira E uma técnica Enfermagem Então a gente Tem uma Uma gama De profissionais Que trabalham De forma integrada Para dar todo Esse apoio Às famílias Dos estudantes Então é uma Estrutura Muito complexa Montada Já há algum Tempo Para poder lidar Com toda Essa comunidade Escolar O colégio De aplicação Ao longo Desses 65 anos Passou Pelo uma Transformação Muito grande Com relação Ao seu público Alvo A ideia De escola Laboratório Ela permanece Desde o início Até os dias De hoje Antigamente O colégio Era somente Para filhos De professores Da universidade E portanto Muito restrito E muito elitizado Com o passar Do tempo O colégio Se abriu A exemplo Do que aconteceu Com a universidade Com as universidades Hoje em dia A Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Ela Não tem mais Se as pessoas Que ainda pensam Assim Elas estão Completamente Enganadas A Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Não é Há muito tempo Já Uma universidade Elitizada Pelo contrário Pelo contrário A maioria Dos estudantes Que estudam Na universidade Hoje Não possuem Uma condição Socio-econômica Privilegiada Isso é A grande maioria E no colégio E no colégio de aplicação Não é diferente Então a universidade Se abriu Para todos Isso é ótimo E o colégio De aplicação Como faz parte Da universidade Também não poderia Ficar imune A todas Essas mudanças E hoje em dia O colégio de aplicação Se orgulha De O seu ingresso Ser Por sorteio público Puramente Ou meramente Sorteio público A gente costuma Brincar com os alunos E com os pais E com a comunidade externa Que nos visita E que Se mantém próxima De nós Tentando Os pais Tentando A cada ano Colocarem os seus filhos No colégio de aplicação Por entenderem Que O colégio de aplicação É um espaço Uma instituição de ensino Que oferta Uma educação pública Gratuita E de qualidade Então Para estar no colégio de aplicação Hoje em dia Não importa Da onde você vem Qual é a sua Classe social Não importa Absolutamente nada Você tem que ser Sorteado Participa Se inscreve Participa De um sorteio público E Se tiver a sorte Ingressa No colégio de aplicação E portanto Os alunos Que a gente tem No colégio de aplicação Hoje em dia E já há muito tempo Eles são uma amostra Os alunos Que a gente tem Em cada turma No colégio São uma amostra Do que é a nossa sociedade Isso é um desafio muito grande Para os professores Uma sala de aula Muito diversificada Muito heterogênea Mas ao mesmo tempo Que é um desafio É um prazer enorme Poder conviver Com toda essa diversidade Eu mesmo Já escrevi A minha filha Dois anos seguidos No sorteio Mas não tive sorte De dar a bolinha dela Pingar lá No globo A gente tem um globo Enorme lá Que rodamos o globo E cantamos As pedrinhas Os números E é assim que se faz A seleção E depois a gente Recebe esse aluno E o desafio É fazer com que ele Permaneça no colégio De aplicação A gente conta Com o apoio Da universidade A gente gostaria De ter Mais políticas De assistência Estudantil Específicas Para os alunos Dos colégios De aplicação Isto é uma luta Deste conselho De dirigentes Em nível nacional Do CONDICAP A gente busca Junto ao Ministério Da Educação Há muito tempo Uma política De assistência Estudantil Que existe Para alunos De graduação E deve continuar Existindo Mas a gente gostaria Que existisse Também Para os alunos Da educação básica Que estão Vinculados Às universidades Federais Nós temos Projetos Ambiciosos Para o futuro Com certeza Que não fogem Da melhoria E do aperfeiçoamento Das nossas Metodologias De ensino E aprendizagem Da qualificação Cada vez maior Do nosso corpo docente Embora seja um corpo docente Hoje em dia Muito estável Eu diria que 90% dos professores São efetivos E estão Terminando Seus estudos Em nível De A grande maioria Deles De doutoramento Né E isso tem Um impacto Muito grande Na No colégio Né E portanto As projeções Futuras Nossas São Manter Isso Né A produção Intelectual Elevar e qualificar Produção intelectual Sempre com vistas A melhoria Da qualidade Do ensino Do colégio Que o colégio Oferta É Construir Novas Ou Alternativas Metodologias De ensino E aprendizagem Né Contribuir Continuar Contribuindo E se consolidar Eu acho Que esse Se Se alguém Me perguntasse Qual é o maior Desafio Futuro Para o colégio De aplicação É Antes de mais Nada Nos entendermos Né Como Um centro De formação De professores Né Um centro Ou nos tornarmos Ou trabalharmos Cotidianamente Para isso Nos tornarmos Um centro De excelência De formação De professores Né Eu acho Que esse É o Maior Objetivo Do colégio Para os próximos Anos E por trás Dessa ideia Uma série De implicações Né Muita pesquisa Muito ensino Muita extensão Muitas parcerias Temos a pretensão Sim De Termos um curso De pós-graduação No colégio Voltado Para a formação De professores Né Juntamente Com a A parceria De outras Ou Quissá De todas As Os cursos De licenciatura Da universidade Nos reconhecermos E Trabalharmos Duro Para que Sejamos Um centro De excelência De formação De professores Eu acho Que esse É o maior Desafio Para o colégio De aplicação Na universidade Federal do Rio Grande do Sul Nos próximos anos Nos próximos anos Legenda Adriana Zanotto